Acompanhe agora uma viagem incrível à volta dos dinossauros, com a Renata Cunha e o Simão Mateus. Simão, estamos aqui no Dinoparque na parte da exposição dos répteis marinhos porque é disso que falamos hoje. Vamos falar de uma espécie descoberta em 2009 que foi roubar o nome à Fiona do Shrek. É verdade. E o que é que nós nos lembramos da Fiona? Que ela era verde. Sim. E o que os paleontólogos encontraram num glaciar na Patagónia Chilena foi precisamente um ictiosauros. Nós já falámos cá de ictiosauros, com um álcool esverdeado. A oxidação deu um tom todo esverdeado àquele ictiosauros. Então eles se deram o nome de Fiona. Não é o nome científico, é simplesmente o nome daquele exemplar. Um apelido, por assim dizer. É um apelido, é um malpunha que nós demos, que nós não, os meus colegas deram, foi a Fiona. Sim. O que é que esta descoberta nos diz? O que é que foi encontrada grávida? Foi encontrada grávida. Grávida e a parir. O que não é propriamente inusual. Nós já temos diversos fósseis de ictiosauros grávidos que estão a parir. Mas isso demonstra que o ato de parir, o ato de dar à luz uma cria viva, era um ato que devia ser perigoso para a saúde materna. Aliás, como nós sabemos da própria biologia humana. E que algumas vezes eles morriam e morriam, fossilizaram assim. Só que isto é comum na Europa. Não é comum no Chile. Porquê? Porque normalmente estes fósseis são mais comuns na Europa. Nossa, nem se calhar nem é bem isso. Ele foi descoberto, foi no glaciar. E os glaciar são sítios muito difíceis de escavar. Nós estivemos a ver fotografias da escavação e tínhamos a poucos metros gelo. Daí a escavação ter demorado muitos anos também. Treze anos. A escavação demorou treze anos. Isto traz pessoas lá em casa não pensarem que chegamos ao campo, pegamos as coisas, escavamos. Mesmo cada lorinha, muitas vezes, uma escavação dura vários anos. O nosso dinheirosauros demorou, teve treze ou quatro campanhas de escavação e depois acabou por uma década, se não me engano. Portanto, treze anos nem é assim tão difícil. Por exemplo, ao pé desta Fiona, ela tem acesso a século de mais os quantos ictiosauros e, pelo que diz a equipa de paleontólogos que lá trabalha, pode haver mais cento e tal ictiosauros naquela laje daquele glaciar. Só que glaciar são zonas de muito difícil acesso. Ainda será um ar de trabalho que têm pela frente para conseguir chegar aos outros fósseis? Exatamente. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um fóssil espetacular. O ictiosauros completo é sempre brutal. A parir é sempre uma coisa muito importante. Esqueci-me de dizer porque é importante eles estarem a parir. Dá para preferir alguma coisa do embrião? Dá para preferir porque eles têm lá os ossinhos. A questão é que nós não nos esquecemos que os répteis normalmente põem ovos. Mas, quando os répteis se adaptaram à vida marinha, eles não conseguiram pôr ovos porque o ovo dentro de água acaba por morrer. Então, eles tiveram de se tornar vivíparos. Tiveram de dar luz crias completamente formadas. E isso, se calhar, foi uma das dificuldades que eles tiveram e que levou à sua morte e à sua fossilização. Simão, obrigada por esta partilha. A Fiona, afinal, não há uma. Existem duas. À volta dos dinossauros, conta com um apoio. O Dinopark é o maior parque temático sobre dinossauros da Europa, aberto diariamente na Lourinhã. Entre nesta viagem no tempo e partilhe em família fantásticas aventuras entre dinossauros. Informações disponíveis em dinopark.pt